Ei, espera aí! Você sabia que a Bibi já lançou dois livros? O Novo Mundo e Os Olados Enigmas estão disponíveis em todas as nivelinhas do Brasil. Mas você também pode comprar pela loja do canal. Lá também tem boneca, camiseta, bolsa e muito mais. E esses são os próximos eventos que a Bibi estará presente. Se você quiser conhecer ela, dar um abraço, tirar uma foto, clica no primeiro link da descrição pra mais informações. Tchau! Pronto, Gagmei, a noite em ponto. Eu acho que a gente já pode ir lá pra fora se encontrar com os meninos, você não acha? Eu acho, mas Bibi, você pode ir um pouquinho lá fora só pra me trocar rapidinho? Pode, mas o que você vai se trocar, velho? Essa roupa não tá boa, não? Fica aqui. Não, vai lá pra fora, eu não quero que você me veja peladinho. Meu Deus, que roupa que você vai colocar, pelo amor de Deus? Eu vou assistir a minha televisão aqui. O que é isso, Gag? Agora eu sou um atirador. Um atirador? Sem arma. Sem arma. Pra que isso? Eu não sei também, a gente não vai numa missão impossível? Não, não é tão impossível assim. Ô, Gag, só deixa eu te lembrar uma coisa. É... Vai tá de noite, não vai ter ninguém lá, a gente não precisa botar essas fantasias malucas aí. Ah, Bibi, deixa eu me divertir um pouquinho, vai. Se divertir? Tá bom então, Gagmei. Mas eu não vou colocar nada disso, eu já vou lá pra fora, porque a galera tá esperando a gente e eu não quero atrasar pra essa missão. E aí, pessoal? Uau! E aí, nossa! Nossa! E aí, galera? E aí? Vocês arrumaram até uns banquinhos aqui, que a gente vai discutir aqui. É porque eu sou o príncipe, eu não sei se você percebeu. Galera! Meu Deus! O Diniz virou o Batman! Ô, galera! Oi! Diniz, que fantasia é essa, pelo amor de Deus? O Diniz... O que é isso? Oxe, gente, o Diniz tá quieto, que cara estranho, mano. Não, peraí, peraí! Tem um príncipe! Ah! Eu sou o Batman! Você é o Batman! Eu sou o príncipe das casas. Que príncipe, peraí! Não, peraí, peraí, peraí! Diniz, você é um Batman com um headset na cabeça. Vocês não sabiam que de noite, quando vocês vão dormir, eu salvo toda a cidade? Diniz, para de sonhar. Tá parecendo o Gag viajando nas ideias. Gente, olha aqui, a minha fantasia tem uma capa, olha aqui, ela tem uma capa, ela tem uma capa, gente. Nossa, que dança! Na verdade, ela tem duas capas. E esse cinto aí é de verdade, Diniz? Galera, eu pensei que vocês não viram o meu super martelão. Que martelão? Meu Deus! É maior que meu corpo inteiro esse martelo! Eu quero essa fantasia! Vai ficar querendo. Você disse que é o Batman, eu sou o príncipe. Olha esse martelo! Tá, gente, eu não tenho fantasia nenhuma, eu vou assim de Bibi mesmo, tá bom? Não, 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 você não pode. Põe isso aqui, ó. Põe isso aqui. Não! Daí tu não vai chamar ela de vaca. Ah, mas é... Ah, não, deixa aqui. Vai, vê se combina comigo. Deu pra te fartar? Coloca isso aqui, Bibi. Que que é isso, gente? Devolve a máscara de vaquinha. Ah, não, eu mandei um errado, aí, pronto. Que que é isso? Que que é isso? Deixa eu ensinar, Bibi, coloca isso daqui, ó. Agora você vai parecer uma super heroína. É, eu dei isso pra ela, mas ela não colocou. E agora, tá bom? Caramba, cara. Agora tá bonita. Nossa, pior que tá na cabeça, velho. Gostei. Gostei, toma isso daqui que eu não sei o que que é. Mas, gente, então, agora que tá todo mundo fantasiado, tá todo mundo pronto pro plano? Mas tem uma coisa. A gente só vai chegar e invadir, gente, como assim? Não, calma, calma. Como é que a gente vai entrar? Eu tava pensando em levar um martelo. Relaxa, é só olhar pra minha mão. Não, é melhor atirar. Não, eu perdi uma. Você tá louco, velho? Você vai atirar? Deixa essa arma aqui de brinquedo ainda, velho. É de paintball. A minha é de batata. Tá, tá. Ó, eu acho, gente, eu acho meio pesado assim, arma e tal. Não é muito legal. Mas eu gostei da ideia do martelo. Mas é meio zoado, né? Tipo, a gente quebara o vidro da loja. Aí vai ser. Relaxa, eu tenho uma ideia. Vem comigo. Você tem uma ideia? Pera aí, pera aí, Eric. Você tem... Realmente, você tem uma ideia. Porque se a gente chegar lá e não tiver... Calma, galera, galera, calma aí. Eu tenho uma ideia, vem. Não, eu tenho... A minha ideia é melhor, é sério. Vocês sabem que meu pai, ele trabalha como chaveiro, né? Tá, e daí? E daí que eu liguei pra ele, eu pedi pra ele fazer uma chave. Eu não queria contar. Mas, nossa... Você fez a chave certo da porta? Não, na verdade, essa é a chave mestre. Ela abre tudo. E o que você não falou antes? Que da hora! Por que você não cala a boca? Mas, 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 ô, Lupe. Você sabe que se a polícia descobrir que a gente tem a chave mestre, seu pai pode ir preso, né? Não, porque ela é mestre, entendeu? Ninguém pode dar ordem para um mestre. Nossa, meu Deus do céu. Depois eu não posso ser o Batman, o cara fala umas asneiras dessas. É, olha o que o cara tá falando, mas, ó. É, tudo bem, a gente pode usar, não tem problema nenhum. Mas é só ninguém descobrir. Então, ó. Shhh! Tá bom? Tá, tá, tá. Dá a chave pra mim, então. Porque daí eu tomo conta do perigo. Tô. Você leva a chave, porque se der alguma... Algum problema com o pé do Lupe. Vamos. Eu sou o príncipe. Relaxa, galera. Ninguém vai comandar em mim. Você é só um príncipe de brinquedo, tá bom? Você não é de verdade. Então, vai achando que você não vai ser preso, que você vai sim. Não. Eu ordeno que a chuva pare em nome do príncipe mais legal do mundo. Caramba! Caramba! Parou de verdade! Parou! Parou! Como assim? Parou, eu não acredito. Como que você fez isso, pelo amor de Deus? Obrigado, Deus! Bora, príncipe! Tá, gente. Vamos, então, pra loja de brinquedo, pelo amor de Deus. É pra cá, é pra cá. Vamos, vamos, vamos. Vamos, galera. Vamos, tá chegando. Silêncio. Tá, vamos lá, hein, galera. Vamos lá. Lupe, fica quieto! Lupe! Ô, sabe o que eu acho estranho? Olha como essa cidade fica vazia de madrugada. Eu tô dormindo, né? Eu tô dormindo, pipi. Ah, é verdade. Lupe, abre logo isso daí, meu. Tá, confia, confia. Vai, pelo amor de Deus. Eu dou a chave. Eu dou ouvido que isso funcione, velho. Eu dou ouvido que isso funcione também. Não vai funcionar, confia, galera. Peraí, 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 peraí. Qual que é a coisa? Eric, você trouxe o... Isso, o martelo, exatamente. Tá aqui. Tá. A gente vai fazer muito barulho com o martelo. Tem que funcionar essa chave. Vai, Lupe. Vai, um, dois, três e... Ah, não, calma. Vai, encaixa direito. Boa! Foi assim, foi assim, foi assim. Entrou! Cala a boca! Meu pai é muito bom. Algum alarme? Não tem alarme, não tem alarme, não tem alarme. E se for um alarme que não faz barulho? Calma aí, galera, galera. Todo mundo, paraí. Agora eu vou tirar uma selfie aqui. Para! Lupe, pelo amor de Deus, velho. Olha o que você tá fazendo. É pra postar no meu Instagram. Meu Deus, Lupe. Para de viajar, velho. Galera, galera, será que não tem câmera? É... Tem uma câmera. Tem uma câmera. Ah, mas essa câmera tá vendo. Mundo, fique em silêncio. Eu abri meu canal. Fala aí, galera. Para de brincar, gente. A gente tá no meio de uma missão. Vocês esqueceram? Onde que é o porão? Onde que é o porão? O porão, o porão, o porão, o porão, gente. O porão, o porão, o porão. Vamos ficar na missão, na missão, gente. Que nem a missão lá do clube. Foca, foca. Tem que abrir o porão agora. Tem que abrir o porão. Pera aí. Cuidado, cuidado. Nossa, que incrível, galera. Cuidado, cuidado. Vai que tem algum sistema de alarme aqui embaixo. Tipo aqueles espiões dos filmes, sabe? Ai, vai na frente. Vai na frente. Vai na frente. Eu tô com medo. Eu também tô morrendo de medo. Nossa. O que é isso? Meu Deus. Deixa eu pegar essa tocha. Não, não. O que é isso? Isso. Não, não mexe. Coloca. Não. Olha isso. Coloca no lugar. Coloca de volta no lugar, Eric. Pelo amor de Deus. Coloca. Não, tá tremendo. Ele não vai sentir falta. Tá assim. Vocês não estão vendo essas coisas aqui. Pelo amor de Deus, gente. Coloquei. Não. Coloquei. Não, 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 não. Não sei se eu tô entendendo. Pode dar muito problema. Tira isso daqui, pelo amor de Deus. Eu queria essa roupa. Tira. Tira. Coloca a armadura. Pronto. Tá, vamos voltar. Galera, a gente tem que manter a calma. A gente só viu pegar a vitrola. Olha isso, galera. A vitrola tá subindo de novo. Eu vi, eu vi. O que é isso? Tá subindo. Para de mexer na armadura. Para. Vocês vão fazer alguma coisa. Tá bom. Chega, chega. A gente só viu por causa da vitrola. Vamos voltar rápido. Tá, peraí. É para pegar, a gente não vai nem tentar aqui mesmo. Porque eu... Tentar o quê, velho? Fala alguma palavra mágica. Sei lá, ele falou que era secreto. Tinha alguma coisa mística. Sei lá. Ah, é verdade. Pera, peraí. Eu conheço uma. Eu conheço uma. Eu conheço uma. Iaba. Daba. Du. Eu... Não, eu vi. Deixa eu tentar a minha. Deixa eu tentar a minha. Não, eu deixei o primeiro, Gag. Por favor. Tá bom, vai, Lope. Um, dois, três. E vai. Imbrazando. Deixa eu tentar a minha, então, Lope. Então vai. Agaragã. Não, não tá funcionando. Agaragã. Abra, cadabra. Não foi. Não foi. Para. Gente, não vai dar certo assim, meu. Pelo amor de Deus, nada funciona. Tinha uma ideia. Vamos levar a vitrola. Levar a vitrola. Pega. Pega, Gag. Tá, então vamos. Vem, galera. Vem, galera. Vem, gente. Vem, vem. Pera, pera, pera. Calma, calma, gente. Pelo amor de Deus. Sério, a gente não pode tirar a vitrola daqui. A gente tem que resolver isso aqui. Tá, galera. Me dê espaço. Fica ali no corredor. Só que tem um espaço. Vem, vem. Vem, vem. Vem, bicho. Fica ali também, por favor. O que você vai fazer com a vitrola, Gag? Gag, cuidado. Se essa vitrola quebrar, a gente tá ferrado. Não tem culpa, Gag. Calma. Então a gente tá ferrado. Não! Não! O que é isso? O que é isso? Você quebrou a vitrola, Gag. Olha isso. Olha isso. O que é isso? A vitrola vai para aqui. Tá, tá toda quebrada a vitrola. O mapa. A gente tá rio. Pera, 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 pera. Pera, pera. Pera. Calma. Esse mapa do tesouro tava, então, dentro da vitrola o tempo todo. Então, espera. Se for isso, a gente tá rico. O que tem demais com o mapa do tesouro? Tipo, será que tem um tesouro de verdade? Eu não sei se isso é realmente de verdade. É óbvio que tem. Gente, gente, para de ser burro. Ele falou que é perigoso. Deixa esse mapa, deixa a vitrola. Vamos voltar pra casa. Não, não, não. Pera, pera. Vocês não queriam até aqui pra agora desistir da missão de última hora. Claro que não. Calma. Não. Gag. Ele falou que era perigoso. Calma aí. Gag. O que que tem nesse mapa do tesouro? Conta. E aí, gostou do vídeo? Não sai daqui sem deixar o like, hein? Se você é novo aqui no canal, se inscreva pra assistir outros vídeos. Esses aqui são outros vídeos que eu separei pra você assistir. É só escolher um, tá bom? Tchau! Tchau! Tchau!